Olá, tudo bem com você? Como é que está aí a sua jornada pela vida? Hoje é o dia da TV Saúde Quanto. A TV Saúde Quanto é um programa semanal que eu respondo uma pergunta sobre autoconhecimento, sobre física quântica, física moderna de um modo geral, sobre neurociência, epigenética, sobre curas naturais, autocura, empoderamento pessoal, enfim, meditação, oração quântica, então é bem vasto. Se você tiver uma pergunta interessante, deixe aí, quem sabe na próxima semana a gente estará respondendo a sua pergunta. Raoni Gama fez uma pergunta bem interessante sobre um tema que eu gosto muito que fala das células-tronco, eu vou ler para vocês e depois eu explico um pouco a pergunta dele. Olá, tudo bem? Se nós podemos acessar as células-tronco no modo inconsciente, às vezes, como você disse no exemplo do corte do dedo, por que isso não acontece como um problema mais grave, por exemplo, o problema da visão? O que Raoni está falando é o seguinte, eu falei de uma experiência que eu tive em São Paulo, eu dei uma palestra no curso André Lima, um amigo me convidou, e ele pediu para eu fazer a meditação da gratidão. Nessa meditação, eu fiz uma meditação induzida, onde eu trouxe as pessoas para uma frequência mais baixa cerebral, que chega nas ondas teta, que são as ondas onde a gente acessa o subconsciente. E eu fui trabalhando a gratidão ali, fui induzindo isso, com uma música de fundo, exatamente para tirar a pessoa dos pensamentos que ficam lá no passado, lá no futuro, para trazê-la para o presente, no aqui e no agora. E aí, como eu vim estudando sobre as células-tronco, as células-tronco são células indiferenciadas, elas se transformam em qualquer tipo de célula no nosso corpo. Então, quando você corta o braço, por exemplo, uma proteína manda a informação lá para dentro do gene, no núcleo das células, e lá nos genes, os genes mandam a informação para o cérebro, de forma a ser produzida uma proteína específica para cicatrizar o seu braço. Então, as células-tronco têm esse papel, elas desempenham, elas substituem qualquer tipo de célula. Inclusive, tem, por exemplo, problema de leucemia, pessoas que têm leucemia, vem aí exatamente tendo essa questão dos transplantes das células-tronco, porque são células que têm essa capacidade mágica, são muito poderosas. No entanto, para acessar as células-tronco, você tem que estar com a frequência correta. Uma pessoa cheia de mágoa, cheia de emocionalmente, com muita perturbação, muito ressentimento, dificuldade de perdoar o outro, de se auto-perdoar. Então, isso gera um embaçamento na comunicação, e a informação não chega nas células-tronco. Então, quando eu fiz essa meditação, eu disse às pessoas para mudarem a frequência e se conectasse às células-tronco para curar o que precisava ser curado. E naquele momento, a Maria Clara, inclusive, ela dá um depoimento no meu livro, eu conheci depois ela em Niterói, ela tinha sido mordida pela cachorra dela, no dia anterior, no Rio de Janeiro. Foi para São Paulo, preocupada, porque estava sangrando muito, foi uma mordida forte, e ela estava com o dedo todo enfaixado. Naquele momento, eu disse para as pessoas, não precisa você dizer o que essa células-tronco tem que fazer, apenas diga, cure o que precisa ser curado. E aí, ela entrou nesse campo, no vazio quântico, onde as possibilidades infinitas estão ali disponíveis, e aí, quando ela foi para o hotel, quando ela tirou a gase, o dedo estava cicatrizado. Ela mandou foto para a filha, essa coisa toda. Quando ela me contou isso, eu entendi que ela tinha exatamente acessado esse campo, onde as possibilidades infinitas estão, e que ela entrou no vazio, porque ela disse, realmente, eu me desliguei, a sala estava lotada, eu não percebi as pessoas, eu não percebi os sonhos, porque é exatamente nesse estado que você vai além. O seu córtex frontal, ele baixa o volume de todas as áreas do cérebro. Então, é como se você não percebesse o tempo, você não percebe nem o seu próprio corpo, você não percebe o espaço onde você está, então você entra em outra dimensão, que é a dimensão do vazio, onde tudo é possível ser criado. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí você me pergunta, isso é possível também acontecer com a visão? Sim, é possível acontecer com qualquer coisa. No entanto, é muito importante, pela metafísica da saúde, os problemas de visão também têm a ver com a sua capacidade de não querer olhar para determinadas coisas. Tem uma experiência, um trabalho científico que foi feito lá na Califórnia, me parece, em San Diego, que tinha umas mulheres, me parece que elas tinham vindo do Camboja, e tinha uma quantidade de mulheres que estavam literalmente cegas, elas não viam mais nada. No entanto, os médicos, quando faziam exames com ela, não identificavam fisicamente um problema na visão dela. Então, o que aconteceu é que essas mulheres, elas participaram de um momento muito trágico, lá no Camboja, onde tem um ditador sanguinário, e muitas famílias foram destruídas, muitas foram perseguidas e destruídas com muita violência. Então, aquelas mulheres, elas viam seus familiares sendo mortos de maneira extremamente violenta. O que aconteceu? O nível de violência era tão grande que elas entraram num nível de sofrimento tão grande que elas disseram interiormente, eu não quero mais ver isso, eu não quero mais enxergar essa realidade, eu não aguento tanto sofrimento. E o que aconteceu é que elas deixaram de ver. Então, foi feito um trabalho exatamente de limpeza desses traumas, dessa matriz, e essas mulheres depois começaram a ver. Então, é muito importante você entender que o problema da visão também tem essa ligação com aquilo, será que tem alguma coisa na sua vida que você não está querendo enxergar, que você não quer ver, ou que você sofreu muito, que você nem quer lembrar mais daquilo, e você evita ver aquilo que você precisa ver, então tem isso também. É muito importante você ter essa clareza. O trabalho da minha amiga Tatiana Gebrael mostra que a maioria dos problemas de visão são reversíveis, através de exercícios, nós precisamos exercitar os nossos olhos, são músculos. E tem também o lado associado à visão, que está associado a esse lado emocional. Quando você tem consciência disso, limpa, faz a faxina, é emocional e faz os exercícios certos. Se conecta com as suas células-tronco, com certeza, qualquer problema pode ser resolvido. É o que a ciência moderna está trazendo, porque, na verdade, as doenças são sintomas de algo no nosso corpo que a gente precisa olhar para ele. O próprio criador dessa técnica de cura natural da visão, o Mel Schneider, ele nasceu com 1% da visão apenas, 1%. E ele hoje, ele é um ucraniano, ele hoje mora nos Estados Unidos e tem carteira de motorista. Ele recuperou quase 70% da visão dele, ele nasceu com 1%, se negou a ficar cego. Então, veja que o Mel Schneider foi lá, determinou-se a mudar essa realidade, ele certamente teve aí a cooperação das células-tronco, teve a cooperação da sua própria expressão genética, porque aí, no momento que ele tomou essa decisão, os genes deles começaram a fabricar novas proteínas, de forma a fortalecer o seu olho, fortalecer a sua visão. É possível sim, requer você baixar a frequência, porque a grande dificuldade das pessoas é acessar o seu potencial de autocura, é conseguir baixar a frequência cerebral e entrar no vazio, onde as possibilidades infinitas estão disponíveis 24 horas por dia, para que você possa acessá-las e manifestar uma nova realidade na sua vida. Se você gostou, deixe aí a sua curtida, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar, que são conteúdos realmente de qualidade, voltados para a transformação, para a autocura, para o seu empoderamento. E eu aguardo você na próxima TV Saúde Conta, quem sabe você dê sua pergunta aí, eu possa estar respondendo na próxima edição. Um grande abraço! Se você gostou desse vídeo, então clique no botão curtir aqui embaixo, e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico.